Para a continuidade das apresentações sobre o painel Eficiência e Inovação, convidamos para compor a mesa sobre o tema Mobilidade Elétrica e Tecnologia Disruptivas, Cidades Inteligentes, os senhores Rafael Lazaretti, diretor da Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL Energia, e o senhor Otávio Luiz Grillo, diretor de Operações e Planejamento da AES Eletropaulo. E já para a primeira apresentação, convidamos o senhor Rafael Lazaretti, da CPFL Energia. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer também em nome da CPFL o convite feito pela ANEL e parabenizar pela iniciativa da discussão. A gente fica lisonjado em falar aqui sobre o tema de mobilidade elétrica e tecnologias disruptivas, que é um tema que a CPFL tem trabalhado bastante, assim como outras distribuidoras. Como o organizador disse, eu até peço desculpas, talvez eu tenha que sair antes do final do evento por questões pessoais de voo, mas a ideia era, acho que há tempo de passar aqui um pouco da nossa visão e da nossa experiência sobre esse tema. Rapidamente, a CPFL é um grupo privado relevante no setor elétrico nacional, só alguns dados, mas acho que todo mundo já conhece o grupo. Também um rápido contexto, a sustentabilidade, para nós, a gente percebe que é um tema que as empresas têm olhado cada vez mais recentemente, eu acho que isso é uma constatação. Antes era uma preocupação exclusivamente de governos, passa a ser da sociedade como um todo, e mais recentemente, eu acho que a gente tem vivido uma onda das empresas também se preocupando com a questão da sustentabilidade, já entendendo essa questão da sustentabilidade como uma forma de ter oportunidades efetivas de negócio, e de efetivamente ter modelos que atendam novos mercados, com baixo carbono, com tecnologias verdes. Acho que esse é o contexto interessante da sustentabilidade para nós. E a CPFL, desde 2007, incorporou o tema da sustentabilidade, então, nos seus direcionadores estratégicos, a gente tem na nossa visão, missão e princípios, explicitamente a sustentabilidade de forma clara, e isso direciona todas as ações da companhia. Assim como o doutor Nelson colocou, para a nossa sustentabilidade é, sim, o tripé, então a gente precisa, sim, de sustentabilidade econômica, financeira, sustentabilidade social e também ambiental. Então, é dessa forma que a gente entende e atua, e é dessa forma que eu acho que o tema tem que ser tratado pelas companhias. E a gente tem atuado, tanto em termos dos P&Ds, dentro do que é possível ser feito, e também na criação de negócios, a CPFL tem tomado esse direcionamento da sustentabilidade como algo que, de fato, norteia todas as suas ações estratégicas. A gente tem diversos programas de sustentabilidade, eu acho que, como o pedido da palestra, em particular, era sobre cidades inteligentes e mobilidade, são os dois que a gente vai falar hoje, mas a CPFL tem um trabalho muito forte, também, junto a fornecedores, de garantir a sustentabilidade econômica dos fornecedores, programas incentivados, enfim, uma série de outras ações de voluntariado, também relacionadas à sustentabilidade, hoje vamos falar dos dois primeiros aqui. A gente tem um programa de P&D interessante, que é a Energia na Cidade do Futuro, é um projeto que tenta construir justamente uma visão de futuro de 2020 e 2030, sobre a evolução do setor e como vão estar as cidades, como vão estar a sociedade nesse contexto, nesse momento, e como que as empresas, então, de energia têm que se preparar para suportar todos esses desafios futuros. A gente teve discussões interessantes sobre matriz, mobilidade, distribuição inteligente, que é um tema específico aqui que a gente já discutiu um pouco, tendências comerciais também, uma série de aspectos foram avaliados com comparativos internacionais e série de análises interessantes. Eu acho que a conclusão, para nós, do ponto de vista de cidades inteligentes, é que a cidade inteligente é muito mais, eu acho que também, do que a Smart Grid, como a gente está mais especificamente no setor acostumado a falar. Então, a cidade sustentável, a cidade inteligente, além dos aspectos de energia, ela vai ter que incorporar também o transporte sustentável, o transporte inteligente, mecanismos de comunicação e toda a infraestrutura de comunicação, que também é cada vez mais necessário na sociedade do conhecimento que a gente vive hoje. As utilities como um todo, não só a energia, também vão ter que se adaptar, a gente tem visto uma tendência em alguns países na Europa, da criação das multi-utilities, que são fusões das diversas empresas de utilidade pública pelas sinergias e pela oferta de um serviço mais atrativo para os consumidores. Saúde e educação, sempre é uma preocupação importante, acho que faz parte também da cidade do futuro. Segurança, então toda a parte de integração, o uso das informações que a gente fala de usar para aplicação no setor, sem dúvida isso vai poder também ser aplicado para a parte de segurança, de manter a cidade e operar a cidade de forma sustentável. E governança como um todo, a parte de cultura, de apoio à gestão pública, a gente também tem programas para isso. Mas essa é a visão, acho que o guarda-chuva que a CPFL entende, de cidade inteligente, e para cada pilar desse, cada dimensão, a gente tem alguns projetos importantes aqui para suportar isso. No tema de mobilidade, a gente também tem acompanhado isso desde 2007, com ações pontuais, estudos específicos, mais recentemente um programa de maior relevância. Esse programa que a gente está conduzindo é um laboratório em escala real, um Living Lab que a gente fala, a gente procura não só fazer um estudo de um, dois carros, um, dois carregadores, mas de fato criar um ambiente em uma escala mínima para permitir qualificação de fornecedores, qualificação também de equipamentos, uma série de coisas que fazem parte também de um estudo mais amplo de mobilidade elétrica. E a gente entende que o tema deve evoluir no futuro, muito com alinhamento dos interesses do próprio governo, com políticas de incentivo, políticas que fomentem a adoção da tecnologia. As montadoras, obviamente, em todos os modais, a gente fala muito do carro, mas a gente pode falar, tem bicicleta, ônibus, elétrico, diversos modais fazem parte disso. E você começa a ter o surgimento também de diversos modelos de negócios alternativos, como o car sharing, que ainda é incipiente, mas é um modelo interessante para o futuro. Então as montadoras têm atuado também muito em fomentar a mobilidade elétrica. E as concessionárias, no nosso entendimento, também têm um papel importante para prover toda essa infraestrutura, conseguir suportar essa nova tecnologia, esse novo modal. Faz parte dos estudos de P&D fazer toda a análise de impacto disso, de potenciais formas de atender esse novo mercado. Mas as empresas têm que estar atentas a isso, as concessionárias de energia, justamente porque elas são parte importante dessa cadeia de valor da mobilidade elétrica para o futuro. E eu acho que, por fim, acho que todas as ações da CPFL de sustentabilidade resultam em uma empresa muito reconhecida em sustentabilidade também, vários reconhecimentos, mas reforçar que o tema nos interessa, é um tema que a gente está bastante engajado, e já tem vários reconhecimentos em relação a isso, pelos projetos que a gente conduz. Então, eu fico à disposição. Até se não puder ficar até o final, já deixo aqui o meu e-mail, rlazarete.cpfl, e se alguém tiver dúvidas, quiser trocar informações do projeto, tiver qualquer tipo de necessidade, eu fico aqui à disposição, mas vou tentar participar, pelo menos, da parte da mesa. Muito obrigado. Aplausos Aplausos